Música Anunciamos então a última palestra do curso que abordará o tema gestão de pessoas nos tribunais, qualidade de vida no trabalho associada a avaliação por competências e desempenho. Convidamos para compor a mesa como presidente, sua excelência, a senhora desembargadora convocada no TST, Adriana Goulart de Sena Orsini. E como palestrante, convidamos sua excelência, o senhor conselheiro do CNJ, Giovanni Olson, membro da Comissão Permanente de Eficiência Operacional, Infraestrutura e Gestão de Pessoas. Tem a palavra a senhora desembargadora convocada no TST, Adriana Goulart de Sena Orsini. Boa tarde a todos, a todas. Vamos dar o início então a esse painel, nessa palestra de encerramento. Eu tenho a honra de estar aqui ao lado do meu amigo, do meu colega, daquele que nós dois fizemos, quantos anos, não é, Giovanni? Os cursos de conciliação na NAMAT. Então, para mim, é um momento de muita alegria de ter aqui, junto com o nosso colega Giovanni Olson, esse momento de troca de ideias e também de um espaço privilegiado para que a gente possa traduzir ideias sobre a questão da administração da justiça. Eu tenho aqui um currículo, é um mini currículo do professor e magistrado Giovanni Olson. Na verdade, ele tem muito mais do que aqui se contém nessas linhas e nessas colocações e nessas posições, digamos assim. Mas o Giovanni, ele é juiz do trabalho do Tribunal Regional da 12ª região, atualmente conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, no bienio de 2022 e 2024. Conversávamos ao mandato dele, vai até maio de 2024. Ele é presidente da Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, coordenador do Comitê Gestor Nacional de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário, coordenador do Comitê Gestor da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, membro do Observatório Nacional sobre Questões Ambientais e Econômicas Sociais de Alta Complexidade, Grande Impacto e Repercussão. Também da Comissão Permanente de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com a Agenda 2030, Comissão Permanente de Comunicação do Poder Judiciário. Vejam que eu não menti em relação ao número de atividades e também posições e lugares que o colega Giovanni Olson ocupa e a condição de observador de uma realidade multicomplexa. Ele também é membro da Comissão Permanente de Eficiência Operacional, Infraestrutura e Gestão de Pessoas, Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos. Então, aqui volta a questão, Giovanni, das conciliações, das mediações, justiça restaurativa e tantas outras possibilidades adequadas. Comitê Gestor da Conciliação, também do Comitê Nacional Judicial de Enfrentamento à Exploração, do Trabalho em Condição Análoga de Escravo e ao Tráfico de Pessoas. Sem falar que o magistrado Giovanni Olson, o conselheiro Giovanni Olson, é também professor, uma coisa que nos é muito querida, o professor Giovanni. Querido Giovanni, a palavra está com você e passo, então, para que a gente não perca mais a oportunidade de ouvi-lo. Muito obrigada por sua presença. Muito obrigado à colega, amiga, desembargadora, desembargadora convocada, Adriana Sena, companheira de tantas jornadas acadêmicas e profissionais ao longo de pelo menos 20 anos, não mais, 25 anos, 98, 99. Acho que nem vou começar a falar em números aqui, porque senão alguém pode tirar uma conclusão sobre idade. Sou bastante jovem, apesar da barba branca, aqueles que me conhecem, mas é uma imensa alegria estar aqui, agradeço muito o convite, a lembrança, a possibilidade de voltar a Enamate depois de tantos anos. Enamate é uma escola da qual eu tive o privilégio, a vida me proporcionou, acompanhar não apenas o seu crescimento, mas a sua gestação, a sua concepção, a ideia de uma escola nacional, e Adriana, se permita essa informalidade, ela é testemunha disso, e nós temos a imensa alegria de estar aqui, e permito saudar a escola aqui em duas pessoas, na pessoa da desembargadora Adriana, que é professora, instrutora dos cursos da escola, e do juiz, o doutor Bruno, que é o coordenador de cursos atualmente, e é o juiz auxiliar responsável por todos esses projetos. E também me permito uma saudação muito especial aqui, que estou vendo a desembargadora federal Salise Sanchotene, conselheira, ex-conselheira, concluí o mandato recentemente, parceira nossa, minha pessoalmente, parceira da Justiça do Trabalho em inúmeras demandas. Elas, seguramente, já tiveram o privilégio de poder ouvi-la, e sabem da extraordinária capacidade, inteligência, experiência, o comprometimento dela com a qualidade e eficiência do serviço de justiça. Então, para mim, também é muita honra tê-la aqui neste momento. E este curso também me traz uma outra lembrança, eu estava observando ali, e o décimo curso de administração judiciária de tribunais, é como se fosse ontem que nós recebemos, e na época eu recordo, a visita do então presidente do Coleprecor, solicitando o auxílio da Enamate para preparar os desembargadores que estavam em vias de assumir ou a corrigedoria ou a vice-presidência e a presidência dos tribunais regionais do trabalho. Nós já tínhamos na época na Enamate os cursos de administração judiciária de vara do trabalho, mas nós não tínhamos de administração de tribunais. E hoje estamos na décima edição. Uma imensa alegria, um curso pioneiro, e a Justiça do Trabalho fazendo história mais uma vez nesse ponto. E me permito aqui também fazer uma salvação muito especial ao presidente do meu tribunal, a Embagadora Marildo, o Corregedor, o Embagador Narbal, que estou vendo aqui imediatamente. Uma imensa alegria tê-los aqui, todos os senhores e as senhoras, presidentes, vice-presidentes, corrigedores, magistrados auxiliares, os nossos 24 tribunais. Nós estamos aqui coacionando uma questão técnica, mas eu, obviamente, já vou me permitir trazer algumas reflexões de que, quando nós falamos em gestão, nós estamos abrindo um oceano de possibilidades de abordagem. Seguramente, eu não sou um especialista em gestão, alguém que possa falar, diria, com alguma propriedade sobre esse tema, com mais profundidade, mas eu acredito que o meu lugar, neste momento, e a minha trajetória profissional, me permite trazer os senhores, como gestores atuais, ou gestores do futuro próximo dos seus respectivos tribunais, algumas reflexões sobre um momento histórico absolutamente singular que nós estamos vivendo hoje. Sei que pode parecer um chavão, mas em nenhum outro momento da história nós estivemos vivendo, na administração pública, eu diria especificamente, na administração pública judiciária, desafios tão monumentais como nós estamos agora, neste momento. Tivemos, obviamente, a pandemia, a pandemia foi um evento disruptivo, isso é um senso comum, é uma obviedade. Estamos ao juízo de muitas pessoas vivendo algo que se convenciona chamar de pós-pandemia, se é que existe um pós, não sei, mas que também se chama de novo normal. E esse normal é um plano de fundo para sentimentos contraditórios, valores contraditórios, e por que não dizer, ações e políticas públicas nem sempre muito lineares. Tivemos inúmeros exemplos no curso da pandemia e logo após o fim da pandemia, e falo aqui já em administração judiciária dentro dos tribunais, que provocaram tensões, distensões, conflitos, todos, obviamente, movidos pelas melhores intenções e melhores possibilidades, mas que não lograram garantir eficiência do ponto de vista de algo que é o núcleo de tudo aquilo que fazemos dentro do Poder Judiciário, da perspectiva do administrador, que é a prestação do serviço público de justiça. É isso que todos nós fazemos, e aqui especificamente nesta casa, fazemos a prestação do serviço público de justiça social. Uma justiça que não é melhor, não é pior, é diferente. Altamente especializada, tem características muito próprias, e tem como seu núcleo um valor, um conjunto de valores relacionados à dignidade da pessoa humana, que é aquilo que, se a desembargadora Salis me permite, que foi durante dois anos a presidente da comissão da efetivação dos objetivos da agenda, objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda 23 da ONU. Esses direitos, eles são os vetores civilizatórios de todos os grandes direitos humanos. Nós não podemos falar em fome, ou combate à fome, não podemos falar em prover moradia, não podemos falar em prover saúde, educação, se nós não tivermos sustento, renda, dignidade pessoal e familiar, e logo, algum tipo de trabalho digno. Então, o direito humano associado ao trabalho é, na minha leitura, um vetor civilizatório que a sociedade, que a comunidade e depois a sociedade humana conseguiu construir, como a forma de estabelecer uma ordenação social que permita a todos, em alguma medida, terem, através do seu esforço físico, seu esforço intelectual, terem renda, dignidade pessoal e, com isso, os meios para saúde, educação, alimentação, etc. Então, é quase como um meta direito humano. Não pretendo aqui incursionar, obviamente, em diletantismo acadêmico, não é esse o foco, mas eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre essa realidade. Deixa eu só verificar se nós estamos conseguindo... não? Está acordado? Então, só traz para mim ele aqui. Eu tinha organizado algumas... só desconecta isso, faz favor. Eu tinha organizado alguns slides muito breves, que são basicamente um roteiro. Eu confesso que aquela minha veia acadêmica, ela me deixa incomodado com duas coisas. Uma delas é falar sentado, né? A doutora Adriana, a doutora Salise, que me conhece, muito tempo sabe disso. E a segunda delas é que eu acho interessante ter alguma ilustração, mas posso garantir aos senhores que os senhores não estão aprendendo nada de especial com esses slides. Eu fiz para ter os slides, eu acho que eles são didáticos. Mas trazer, eu diria, três eixos de reflexões. O primeiro deles é o que é exatamente esse novo normal, que aparentemente parece óbvio, mas de óbvio ele não tem nada. Será que os nossos gestores, todos os senhores, todos nós, nos nossos papéis, estamos efetivamente vivendo o cenário completo desse novo normal, do ponto de vista do que interessa à administração pública? E, por fim, algumas perspectivas para as políticas públicas. O que está surgindo no horizonte como possíveis respostas, ainda que provisórias e precárias, para isso que nós estamos vivendo hoje? Para aqueles que me conhecem, sabem que eu não trago respostas, eu não tenho respostas sequer para uma parte disso tudo, mas eu tenho a obrigação e o dever de compartilhar com os senhores as minhas angústias, as minhas angústias, os fragmentos e algumas perguntas que me parecem que são, me desculpe a franqueza, muito inconvenientes, mas absolutamente necessárias, se nós vamos falar de gestão de pessoas nesse contexto. A primeira ideia, o primeiro eixo de fala aqui vai ser, será que o nosso novo normal, esse futuro que estamos vivendo hoje, é apenas a continuação do passado? Isto é, pessoal, a pandemia acabou, vamos voltar, vamos recomeçar do pré-pandemia onde nós andávamos. Lamento dizer, mas acho que isso não é mais possível. Não sei se isso é bom ou ruim, mas não é mais possível. Nós estamos retornando, pensando que é possível retornar um passado que não existe mais. Aquela linha do tempo, aquela narrativa histórica, ela se rompeu e se foi. A sociedade, no mundo inteiro, incorporou rotinas híbridas que são disruptivas, isto é, elas mudaram o curso da história, os limites e possibilidades, e que, portanto, elas mudaram a economia, a sociedade, as relações afetivas, e mudaram o mundo do trabalho, o sujeito trabalhador, e especialmente aqueles do trabalho intelectual, que somos nós, basicamente, os prestadores do serviço público de justiça. E a sociedade ampliou o número de demandas quantitativamente, mais de 31 milhões de demandas ano passado, e uma reta quase ascendente, assustadoramente ascendente, e mais demandas hipercomplexas, qualitativamente, com expectativas sociais enormes, frente ao Poder Judiciário. E nós fomos, como prestadores do serviço, como sistema de justiça, impactados em pelo menos três pontos. Nós, como sujeitos trabalhadores que prestamos à justiça, magistrados e servidores, os nossos métodos e processos de trabalho, e, obviamente, os locais, as unidades de trabalho. Nós temos uma deslocalização, uma perda de referência, de localidade, de locos, de onde nós, sujeitos trabalhadores, atuamos. E com que métodos atuamos. O trabalho híbrido é um fato, assim como a educação híbrida é um fato, casamentos híbridos, não sei, estou usando, audiências telepresenciais, audiências híbridas, a casa como uma extensão do tribunal e o tribunal como uma extensão da casa. Nós estamos vivendo um mundo em que nós já não conseguimos mais divisar onde começa um e onde acaba o outro. Nós temos novas questões de saúde física, nós temos problemas hoje de ergonomia doméstica, nós temos problemas de saúde mental, no Comitê de Saúde de Magistras e Servidores, eu já fui questionado várias vezes sobre o problema das metas, as metas opressoras, as metas, claro, existem metas excessivas, ninguém questiona na iniciativa privada e no serviço público. Metas existem na nossa vida até para perder peso, existem metas para tudo. O problema não é a existência de metas, o problema é como são exigidas e o volume delas. A mesma coisa em relação a, por exemplo, home office. muitas pessoas questionam, mas é um absurdo, o servidor precisa poder trabalhar em casa se ele quiser. É, teletrabalho é bom para algumas pessoas, para outras não é. Causa enormes problemas de saúde mental trabalhar em casa, misturando família com filhos, com carteiro, com almoço, com telefone, com outras contingências. Então, nós estamos tendo problemas de adoecimento mental por teletrabalho, já. Então, isso não é uma teoria, é um fato. Nós temos uma nova lógica de gestão de tempo, da nossa vida pessoal, tem coisas boas, outras nem tanto. Nós temos uma redefinição daquilo que a gente chama de metas, de métricas de produtividade. na sociedade como um todo, inclusive no subsistema de justiça, se diluíram aquelas noções de hora-trabalho, aquela noção de 8 às 12, 14 às 18, enfim, 12 às 19. Nós estamos trabalhando com conceitos de trabalho por tarefa, de número de mandados cumpridos, de número de sentenças prolatadas, número de intimações expedidas, etc. Outras métricas que eram periféricas acabaram ganhando centralidade. Nós temos uma reconfiguração das relações interpessoais com equipes híbridas, lidar com equipes em relações presenciais é uma coisa, lidar com equipes em que um está em casa, um está na outra unidade, um está no gabinete do andar de cima, e o outro está sentado aqui, é algo que muda violentamente as relações interpessoais. Não estou dizendo que melhora nem que piore, eu estou dizendo que muda, porque lembrem, trabalho à distância, teletrabalho não é necessariamente bom para todo mundo, algumas pessoas não conseguem conviver e se adaptar a isso, e vice-versa. E aqui nós temos uma primeira síntese, desse primeiro eixo de análise, que eu chamo aqui de pós-pandemia, será que o futuro é a continuação do passado, que é uma ideia muito simples e muito óbvia, mas que não se pode perder de vista quando nós estamos na administração pública, e nas funções de gestão. A gestão de pessoas hoje, em 2024, não pode olhar para os trabalhadores da justiça, eu digo os magistrados, servidores, terceirizados, etc., para os seus processos de trabalho e a forma de condução da prestação de serviços público-justiça, com as lentes de 10 anos e nem de 5 anos atrás. Essas novas teorias, elas ainda estão em ebulição. Não sou eu que vou poder trazer isso para os senhores, porque eu tenho seguramente tantas dúvidas, ou até mais do que os senhores, mas o fato é que nós estamos vendo nascer uma nova, não só uma nova teoria, ou novas teorias, mas novas práticas de gestão de pessoas. Não sei para onde vai, não sei se isso é necessariamente bom, porque o meu primeiro alerta é para os senhores, é cuidado com manuais, cuidado com teorias que talvez já não sirvam mais para isso. Um segundo eixo, e aqui vou ser bastante estoico em relação, inclusive, ao controle do tempo, é em relação ao que eu chamo de um olhar sobre as carreiras. Será que as carreiras da magistratura, dos servidores, do sistema de justiça como um todo, e aqui, em alguns momentos eu vou falar um pouco de trabalho, outras vezes eu vou falar em geral, até porque a intenção não é pontuar uma situação, porque existem especificidades maiores, justiça federal e do trabalho, entre elas, entre si, algumas diferenças com as justiças estaduais, mas todos estão sofrendo os mesmos influxos e os mesmos desafios. E a grande pergunta é, e essa pergunta eu me faço, e faço aos senhores e deixo para reflexão, será que os gestores, nós todos os gestores, em alguma medida, em algum espaço, estamos vendo a imagem completa da realidade ou nós estamos vendo peças soltas? E não estamos vendo a imagem. E aqui, nós estamos vendo aquela ideia do pós-pandemia, o novo normal, que é uma peça base, em relação a isso, mas nós temos uma figura muito complexa, que para mim não tem uma imagem muito nítida ainda, mas que ela é composta por alguns fragmentos, ou algumas peças, como um quebra-cabeça, que eu me permito trazer para os senhores. Então, vejam, nós temos aqui esse grande fundo do novo normal. Depois eu vou falar especificamente de cada uma, mas eu quero só fazer um resumo delas. Nós temos um adoecimento crescente e subnotificado, especialmente subnotificado na questão da saúde mental, e mais aos servidores. Adoecimento crescente. Não só físico, lerdórdia, etc., mas mental também. E altamente subnotificado. Nós temos estruturas de saúde dos tribunais no Poder Judiciário altamente concentradas na sede. Ontem, na sessão, inclusive, foi divulgado o primeiro relatório da estrutura de saúde dos tribunais de todo o Poder Judiciário. Brevemente, em dois ou três minutos, fiz uma rápida síntese para o presidente e para os demais conselheiros. Agora já estão começando a divulgar o relatório, etc., um trabalho extremamente atento do Departamento de Pesquisa e Judiciárias, que traz alguns dados e nos permite algumas conclusões, ainda que precárias, extremamente preocupantes. 92% dos tribunais têm os seus profissionais de saúde apenas na sede do tribunal. E, eventualmente, episodicamente, em alguma ação semestral ou anual, eles chegam a algumas ou várias das comarcas do interior. A gente costuma dizer que, se você tiver sorte de ter dor de dente naquele dia, vai ter o dentista do tribunal na sua comarca. Eu não estou criticando essas ações longe disso. Eu estou apenas dizendo que a atenção integral à saúde é uma coisa, visita episódica de um dentista é outra. Em 92% dos tribunais existem dados, depois eu vou trazer alguns mais, que são extremamente preocupantes e isso tem efeitos. Muitos efeitos. Nós temos também um elevado índice, vou trazer isso detalhadamente depois, de insatisfação com as carreiras dos servidores e dos magistrados, acentuadamente na Justiça Federal do Trabalho. E não é só por razões remuneratórias. Já adianto. Outro fragmento. Nós temos o envelhecimento progressivo muito grande dos quadros de servidores e magistrados. Vou voltar nisso. Mas já adianto. Os nossos próximos encontros daqui a 5, 10 ou 15 anos, terão bengalas e terão outros acessórios que até então eram muito pouco comuns, porque os dados são impressionantes, por uma série de razões que depois eu vou trazer, mas algumas dos senhores já intuíram rapidamente. Nós estamos, mais uma peça do quebra-cabeça, as novas regras de aposentadoria. Não estou fazendo um juízo de valor sobre as políticas do Congresso Nacional em relação às sucessivas reformas da Previdência, mas nós já estamos sentindo o peso das novas regras que impedem, limitam ou retardam, por uma série de circunstâncias etárias, de requisitos e até financeiras, remuneratórias, elas provocam uma paralisação das carreiras. E até a inviabilização de algo que eu talvez possa chamar de carreira. As gerações mais novas que estão entrando agora, elas já não veem o seu trabalho no sistema de justiça como uma carreira. Não tem integralidade, não tem paridade, não tem... Isso é algo preocupante, para não dizer assustador. Vou voltar nisso. Estou juntando peças aqui, fazendo um mosaico. Outra peça, as novas regras de remuneração que vêm surgindo, que tem, por razões que, enfim, extrapola em muito nosso espaço de análise, vou voltar nisso, elas estão muito vinculadas a episódios profissionais e ou, tendencialmente, por razões mais óbias ainda, de caráter indenizatório e apenas aos ativos. Não é uma crítica, isso é um debate muito longo, que tem diversas vertentes, vieses políticos, mas é um fato e isso está mudando a vida de servidor, especialmente magistrado. E os servidores irão, penso eu, sem fazer futurologia, irão pelo mesmo caminho. E a última peça, e depois eu vou voltar uma a uma, é o trabalho excessivo, ok? Que novidade, né? É, excessivo e que vai crescer mais, muito mais. Se as projeções estiverem certas, e aqui eu não estou vendo bola de cristal, eu estou trabalhando com estatísticos, elas jogam setas assim para cima, longe. Mas o que mais me preocupa e a novidade não é isso. Vou voltar novamente, mas eu já adianto, estou dando spoiler, tá? Para que todo mundo possa tentar visualizar uma figura um pouco mais ampla. A imensa desigualdade da carga de trabalho entre todos nós, magistrados e servidores. E não digo de primeiro grau com segundo grau, eu digo dentro do primeiro grau. Dentro do segundo grau, dentre servidores do primeiro grau, servidores do segundo grau. Os dados são impressionantes. Justiça em números, 2023. Se não quiserem ver os outros, só vejam esse. Vou voltar. Então eu trouxe algumas peças, um quebra-cabeça, que parecem desconexas ou coincidentes, não sei, mas eu acho que elas estão mostrando uma figura, um desenho, uma imagem que merece uma reflexão muito atenta dos gestores dos tribunais, dos gestores lá da macropolítica judiciária, mas também das políticas dos tribunais. Vou começar com uma, óbvia, o novo normal. O novo normal é um pano de fundo, é um grande contexto. Esse embate, educação híbrida, trabalho híbrido, telemedicina, devo trabalhar de casa ou não, em que circunstâncias. É uma grande mudança, o comércio eletrônico, delivery, são mudanças profundas na sociedade, boas ou más, mas que estão criando um novo desenho de sociedade neste pós-pandemia. Mas eu vou começar com uma das peças. Primeira peça agora que eu vou destacar, o trabalho excessivo e desigual. Bom, o Poder Judiciário vem produzindo muito, cada vez mais, mas o ingresso de demandas é cada vez maior. Então, nós chegamos ano passado a 31,5 milhões. Nós já tivemos no passado, na história do Poder Judiciário, em 2018, o recorde de 35,3 milhões de ações baixadas. Mas isso foi, em verdade, um ajuste estatístico, não contem para ninguém. A média, o ápice de capacidade de trabalho e de solução de processo do Poder Judiciário é 31,6 milhões alcançados em 2017 para 2018. Isso é um recorde. E nós vamos, já vamos, estamos sendo ultrapassados já este ano nisso, e não há tendência de baixa. Imagino que todos os senhores dos seus tribunais estão vendo as demandas literalmente brotarem. E isso é um fenômeno nacional, em larga escala. Juizados especiais estão vendo isso. Imagino que a questão previdenciária, pelo menos, a desembargadora Salis também esteja passando por isso. Alguns mais, outros menos, mas um aumento de uma litigiosidade até então reprimida, quantitativa, mas qualitativamente muito acentuada. Mas o que eu queria trazer aqui é um outro dado, é uma outra reflexão. Isso é algo que isoladamente já é preocupante, mas no contexto de carreiras estagnadas é algo fundamental, porque isso vai estar corroendo a nossa solidariedade social como, vamos chamar isso, como a classe ou as classes dos trabalhadores do serviço de justiça. O que é isso? A imensa desigualdade interna. Isso é em todos os tribunais. Eu não vou trazer dados de tribunal a tribunal, recomendo aos senhores olharem o relatório de justiça em números 2023. Páginas 138 e 257 a 264, que são os da justiça do trabalho. A desembargadora Salis tem outras páginas para ela lá, a desembargadora Salis. Eu estou dizendo até as páginas. Eu não quero trazer dado tribunal a tribunal, mostrar, porque a intenção não é essa. A intenção é alertar os senhores todos e que entre tribunais existem médias com os mesmos indicadores, quatro vezes diferentes. No primeiro grau, nas médias, no mínimo 100% diferentes. Dentro dos mesmos tribunais, isto é, vamos pegar o nosso tribunal hipotético da 25ª região. Nesse tribunal, se eu for analisar a produtividade do IPC, JUS, dos magistrados, obviamente, de judiciário, e o IPS, JUS, dos servidores da área judiciária, nós vamos ver diferença de seis, sete, oito vezes no mesmo tribunal. Entre servidores e magistrados que, teoricamente, deveriam ter as mesmas condições de trabalho, a mesma remuneração. E por que isso é tão preocupante? Isso é tão preocupante porque nós podíamos dizer até recentemente algo assim, colega, não reclame, daqui a pouco você vai, no meu tempo era assim também, eu fiquei seis meses lá naquela comarca, mas depois eu já me removi, promovi. Isso não está acontecendo mais. E não parece que vai acontecer tão cedo. Pelo menos como uma perspectiva macro. Talvez pontualmente haja alguma situação que movimente. Então, e nós estamos vendo os rompimentos de solidariedade, porque as pessoas aceitam trabalhar muito mais que seu amigo, seu colega de concurso, ou seu servidor. Estou falando magistrados e servidores em distintamento, porque os dados são similares. Três meses, seis meses, um ano, quando ele tem uma perspectiva de ter outras circunstâncias. Nós não estamos vendo mais isso. Sabe a história da luz do fim do túnel? Pode ser que seja o trem. Alguns dados, por exemplo, dos servidores. Eu não vou fixar em tribunal nenhum. Dados gerais da Justiça do Trabalho. O IPS Júdice, Servidores da Área Judiciária. No segundo grau, a produtividade oscila entre 30 e 126. 30 e 126. Média. Isso é média. No primeiro grau, de 84 a 207. Vejam que a média menor dos servidores do primeiro grau é quase a média mais alta dos servidores da área judiciária do segundo grau. Deixo para os senhores analisarem, estudarem as circunstâncias, especuliadas dos seus tribunais. Vejam, eu estou trazendo dados macro. Do ponto de vista de macro política, isso é algo extremamente preocupante. Que isso não é uma situação transitória. E os magistrados e servidores, eles começam a... Quando os vínculos de solidariedade social dentro das suas condições de trabalho são tão discrepantes, nós começamos a nos sentir magistrados e servidores de segunda, terceira, quarta e quinta categoria. Isso é muito ruim para uma instituição. Pública ou para uma empresa privada. E esse dado da desigualdade interna é um dado que até hoje as pessoas não estão olhando aquelas páginas lá. E eu trouxe as páginas. Isso não é um fato isolado. Nós temos, por exemplo, aqui no relatório que trata a percepção sobre a adequação do volume de carga de trabalho. As letras estão miúdas aqui, mas para os magistrados em geral, nós temos 79% em média consideram muito exagerada ou exagerada. Isso é, e quase igual, federal, trabalho e estadual. Os servidores não se consideram tão sobrecarregados dos mesmos segmentos. O federal, trabalho e estadual. O muito sobrecarregado e o razoavelmente sobrecarregado vão estar juntos na faixa de 40%. Então, a percepção dos servidores já está despertando, mas as magistradas é muito clara de que eles estão trabalhando muito e agora eles estão começando, vão começar a perceber que alguns estão trabalhando muito, muito, muito mais e outros muito, mas não tão ruim. Se eu posso usar uma expressão menos deselegante. Outro ponto, outra peça agora do quebra-cabeça. Veja, eu estou pegando peças do mosaico ali para tentar fazer uma espécie de desenho. Adoecimento crescente subnotificado. O adoecimento físico, claro, relevante, mas o adoecimento mental em especial. No final do ano passado, início de dezembro, o Comitê de Saúde pediu a todos os tribunais que informassem duas coisas muito importantes que até hoje ninguém sabe. Muitos tribunais também não sabem. Não são quais. Quantos magistrados tiveram afastamentos por adoecimento mental, o CID classe F, por mais de 30 dias descontínuos ou não no ano X? Só dos magistrados. A maioria dos tribunais ainda não conseguiu responder. O que, independentemente do que responder, já é algo que me preocupa, porque isso foi início de dezembro. Nós estamos no fim de fevereiro. Isso significa, e isso aparece no relatório da saúde, que os tribunais têm dificuldade de gerir dados de saúde. Mas outra questão muito importante é relacionada à doença mental, especificamente. Nós não temos mecanismos confiáveis que digam quantos magistrados estão com adoecimento mental. porque o CID não é informado, ele pode não ser informado por razões óbvias. Então, os tribunais, e aqui eu alerto aos gestores, não é uma crítica aos magistrados, aos servidores. Os gestores precisam ficar atentos porque eles podem estar sentados numa bomba relógio de pessoas com adoecimento mental e eles não sabem disso. Tem um sinal aqui, um sinal ali, mas eles não sabem. Não conseguem acompanhar e daqui a pouco surge aquele meme da internet do juiz ou da juíza, ou do servidor que fez isso, fez aquilo, disse aquele outro. E todos aqui já viram alguma situação dessas, que constrange a instituição, constrange o magistrado. É uma violência contra a própria dignidade do magistrado, do servidor, porque tem servidores também que se expõem nessas situações. e isso é algo que, obviamente, com todas essas outras peças, isso vai produzir um cenário extremamente complicado. Outro desrespeito também aos magistrados com deficiência, pessoas com deficiência na magistratura e os servidores. Por estranho que pareça, não há dados confiáveis sobre isso completos. Mas vejam, existe um adoecimento mental crescente, mas, acima de tudo, que ninguém sabe o tamanho. O que ele é, estima-se mais de 80% ou 90% não notificado. E por que a gente diz isso? A gente diz isso porque existe um outro relatório, que é o segundo censo do Poder Judiciário em 2023, que diz, dentre outras coisas, que 55,4% dos magistrados sofrem de ansiedade. 55,4%. Foi respondido por 70% dos magistrados. Então, se 55% de 70% dizem isso, é porque alguma coisa como 35% ou 40% dos magistrados declaram que sofrem de ansiedade. E desses, vou fazer uma conta de padeiro aqui, porque eu não sou muito bom de matemática, 41%, 42% usam regularmente ou eventualmente medicamento para estresse ou ansiedade. Como diz o doutor Vandelli, abraço, Vandelli, que é um especialista no tema, diga-se de passagem. São dados extremamente preocupantes. Isso é um levantamento do censo anônimo com um percentual de participação de mais de 70%. Então, quando eu digo que os registros dos tribunais de adoecimento mental, que hoje formalmente são 3,7% em média, comparando com isso aqui, vejam o tamanho do oceano, ou melhor, o tamanho do iceberg abaixo da linha d'água. E isso com o tempo, os senhores imaginam o que vai acontecer. Bom, outra peça do quebra-cabeça. Essa que foi divulgada ontem, que são as estruturas de saúde concentradas. O relatório que foi divulgado hoje, já deve estar disponível na página, levou mais de um ano para ser feito. É o primeiro relatório produzido sobre estruturas de saúde, tipos de atendimento, quantidades de profissionais, etc., feitos no Poder Judiciário até hoje. Até hoje, ninguém sabia quantos médicos, enfermeiros, que tipo de atendimento fazia, quem era atendido. São dados extremamente preocupantes. Preocupantes em todas as perspectivas. Nós temos, por exemplo, menos de 2 mil profissionais de saúde ao todo no Judiciário, contando enfermeiros, médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas. Médicos são 602, 44 nos tribunais superiores, dentro dos 602. E 529 deles atuam apenas nas sedes. Sedes. Como regra, são as capitais dos tribunais, obviamente estou generalizando. Nós temos também coisas como, e esse relatório, ele foi produzido com dados dos gestores de saúde dos tribunais. São basicamente os diretores da área que informaram isso. E eles fizeram, eles próprios, opinaram sobre o seu serviço. O que os senhores imaginam que eles disseram? Eles disseram, 71,1% disseram que as demandas de saúde ocupacional fora da sede do Tribunal, isso é no interior, são insuficientes. Esses são os gestores. Os responsáveis por isso estão dizendo que 71,1% está abaixo do que precisa. As demandas de assistência à saúde, vou voltar nisso daqui a pouco, 72,2% consideram insuficiente fora da sede. E como é que é na sede? 71% suficiente. Isto é, na sede nós temos em alguns lugares saúde de primeiro mundo. Mas só na sede. Outra peça do mosaico. Eu queria voltar a uma que eu lembrei também do relatório que me impressionou profundamente. Os gestores da saúde, os tribunais, os diretores da saúde dos tribunais informaram que, eu vou arredondar um número porque eu não lembro se é 45 ou 47. 45 ou 47% dos tribunais tem o controle de atendimentos e de saúde não integrado às ferramentas de gestão de pessoas do tribunal. resumindo, eles usam planilha do Excel e depois exportam a casa 15 dias para informar as LTS. Isso o Poder Judiciário como um todo. Tenho certeza que a Justiça Federal e o Justiça do Trabalho tem dados, obviamente, por uma série de razões, bem mais ferramentas já integradas. Essas são as fontes de informações que os gestores têm. Mais uma pecinha daquelas. Estou recuperando aqueles pedaços que eu deixei soltos. As novas regras de aposentadoria. Eu nem sei se precisava falar sobre isso, mas ok, está aqui. Dificultam a ida para a inatividade. Com mais tempo ou mais idade, eu, pelas minhas contas, ganhei pelo menos 11 anos ou 10 anos. A ampliação para 75 anos, que é uma medida polêmica, mas, independentemente da polêmica, ela, no primeiro e no segundo grau, ampliou a permanência nas carreiras. A redução dos benefícios, a perda da integralidade, a perda da paridade para os mais novos. A aposentadoria proporcional para as doenças, inclusive as doenças da saúde mental, aquelas questões das doenças mentais. Isso tem uma série de implicações. E isso é algo extremamente preocupante. E para magistrados e servidores das gerações mais novas, aqueles 2014, até 2018 para frente, esses que estão entrando agora, eles perderam completamente a percepção, eles não têm a percepção de que é uma carreira. Existe um lugar onde eles vão permanecer até o máximo que puderem, porque o dia que saírem e se aposentarem, eles vão perder 3 quartos, 4 quintos do que eles ganham cotidianamente. Vocês já pensaram que tipo de solidariedade social nós temos em carreiras em que pessoas veem onde elas estão, não como uma carreira? Eu estou usando isso, essa redundância de propósito. E, obviamente, quebra de expectativas, conflitos, perda de reconhecimento, perda de identidade institucional, que nós já estamos vendo conflitos, recentemente tivemos, falando aqui dos magistrados, uma série de embates dos magistrados inativos com os ativos por conta da ELC e outras coisas tantas. E não entro no mestre, são justas ou injustas, é o debate, mas assim, nós estamos percebendo conflitos até então inimagináveis. Outra peça, já emendando agora, novas regras de remuneração, por razões que vou me abster de comentar, nós estamos assistindo, especialmente na magistratura da União, e vamos ver isso muito em breve também nos servidores, uma tendência à fragmentação de verbas, verbas de caráter vinculadas à produtividade ou certas funções e via de regra de natureza indenizatória e que logo não são levadas à inatividade e que, portanto, retardam ainda a inatividade. Isto é, ir para a inatividade hoje, por exemplo, na magistratura da União em geral, a desembargadora salise me corrige, mas é algo que implica uma perda líquida de pelo menos 60%, se não mais. Isso, obviamente, impacta. E nós temos conflitos e valores, enfim, isso tudo vai somando. Vejo que essas peças, elas vão colando e completando o cenário. Mais uma que eu queria tratar com vocês, o envelhecimento progressivo dos quadros e a tendência, obviamente, que em muitas dessas carreiras, que para alguns já nem são carreiras, mas eles vão ficar estaticamente ou quase imóveis até o 75% e talvez quando chegue ao 75% já vai ser 85%, não sei. Os dados do Censo do Poder Judiciário 2023. Então, lá, para quem quiser ver. Na Justiça do Trabalho, pegar os dados do Justiça do Trabalho, que são os de maior taxa de envelhecimento. Embagadora Salise, os da Justiça Federal são os melhores, tá? Já lhe adianto. Na Justiça do Trabalho, magistrados. Os magistrados, acima de 46 anos, somavam, ano passado, 59%. e os abaixo de 34%, quem acerta quantos por cento eram? Ninguém vai acertar, mas eu me assustei também, 3%. 3% dos magistrados são na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal é um pouco melhor, é 4,9%, Embagadora Salise. Pensem o seguinte, daqui a 10 anos, em 2034, nós vamos ter, na Justiça do Trabalho, alguma coisa como, 50, alguma coisa como, perto de 60% dos magistrados, acima de 56 anos. Já pensaram no impacto sobre a saúde, no impacto sobre o auxílio-saúde, sobre, enfim, reembolso, sobre uma série de circunstâncias, adoecimento, absenteísmo, etc. Ou será que as pessoas vão se aposentar a essas que estão agora, vão se aposentar? Não é uma crítica, é um convite à reflexão. Os servidores, os da Justiça do Trabalho, também são os com mais idade. Os servidores, acima de 46 anos, na Justiça do Trabalho, são 53%. Estou arredondando, para fazer uma conta assim, mais fácil. Embora, os com menos de 34 anos, são 9,5%. Então, os servidores ainda têm um pouco mais, estão vindo com o envelhecimento, um pouco mais lento. Mas, dos magistrados, é bastante, do trabalho estadual, é bastante impactante, a federal é um pouco menor. Bom, outra peça da carreira, insatisfação acentuada. É muito grande. Na Justiça Federal e do trabalho, os magistrados, insatisfeitos, ou muito insatisfeitos, pelo menos 70%. Alguém pode dizer, mas isso é comum. É não. na Justiça Estadual, por exemplo, o mal passa de 30%. Alguém vai dizer, ah, mas para isso, é questão remuneratória. Tem um peso. Mas esse, não é o único. Muitos, e alguns, não vou chamar ninguém de velho aqui, mas antigo, como eu, eu fui servidor da Justiça do Trabalho, depois ingressei na magistratura, comecei lá no nosso estimado Tribunal do Paraná, lá com o doutor Arion, na Secretaria Integrada de Execução, por exemplo, como magistrado, eu fui o último ou penúltimo salário da vara muitos anos. Isso não me impediu de ir para a magistratura. Para muitos, isso não me impediu. Mas vejam, então, o financeiro, ele tem um peso, mas é mais do que o dobro, por exemplo, dos Estados. então existem outros componentes, sim, que estão relacionados, penso eu, isso aqui, estou fazendo um brainstorm muito rápido e ligeiro desses dados. Isso está relacionado à estagnação das carreiras, e ao envelhecimento, e à imobilidade vertical e horizontal, porque não é só que os servidores, os servidores também, mas especialmente os magistrados, não vão se promover, eles não vão se remover, eles não têm mobilidade horizontal, não vaga nada. Não está acontecendo isso na Justiça Federal? Já tive essa notícia, a Justiça Federal está tendo esse problema. Estão tentando criar mecanismos para que os juízes possam se remover, porque eles não conseguem trocar de unidade. Bom, eu vou, eu não quero extrapolar o tempo, então estou controlando aqui. E um olhar sobre como estão as carreiras. Bem, sintetizar esse segundo ponto, as carreiras são, hoje, atingidas por mudanças muito fortes, de várias origens, que transcendem muito a questão da pandemia, são duradouras, de longo prazo, e que vão impactar a saúde, sim, de magistrados e servidores, a motivação, ou a falta de motivação, de expectativa, e a própria organização do serviço público de prestação da Justiça. Justiça, no caso, nossa social, mas a Justiça como um todo, porque eu diria que o da União está um pouco, o cenário parece um pouco pior, mas o dos demais não é tão bom assim. E agora, quais são as perspectivas? Bom, o que tem no horizonte? Bom, tem o trem vindo, eu já mencionei a luz do fim do túnel. Existem algumas coisas sendo gestadas, a conselheira Salisse, a testemunha, acompanha ela, acompanhou elas todas. Três ideias que eu vou trazer aqui, que estão sendo debatidas, e que vão ajudar, e que, obviamente, só são viáveis se os administradores dos tribunais do Brasil inteiro também, e as associações de magistrados, hoje de manhã, eu conversei com duas especificamente sobre isso, precisam, de alguma maneira, também serem parceiras, porque isso não é um jogo que qualquer pessoa possa ganhar. E lembro, e falo aqui, não como conselheiro, como magistrado. Eu digo isso reiteradamente, eu não sou o conselheiro, eu estou o conselheiro, eu sou magistrado, e os senhores não são presidentes, corrigedores, me desculpem, os senhores estão. São funções específicas, são ônus, ou diziam que era bônus, mas acho que é só ônus, isso para mim é só ônus, até aqui é só ônus, mas, enfim, nós todos temos que olhar da nossa perspectiva de origem. Três ideias aqui que nós estamos vendo que podem ajudar. Uma delas é o que eu chamo de transição progressiva do paradigma quante para o quante-quale em algum tipo de equalização de carga de trabalho. Algum tipo de movimento, isso já está acontecendo, TRF4 está fazendo, TJSC está fazendo, já há alguns movimentos, mas isso, não sei se é a solução, não estou defendendo isso, estou dizendo que isso tem que ser estudado, nós temos que estudar isso. O segundo é reforçar a atenção à saúde de magistrados e servidores, proativamente, preventivamente e de forma desconcentrada. Nós temos que chegar aos servidores e magistrados do interior das comarcas mais distantes, porque eles não vão vir para a capital, eles não conseguem vir e não virão pelos próximos anos mesmo que eles queiram. Porque ficar numa comarca distante não é um ritual de passagem para um novo magistrado, ficar numa comarca distante é uma permanência de longa duração, que às vezes é por escolha, eu sou um juiz do interior por escolha, mas para muitos não é. E o terceiro, valorização do primeiro grau com ênfase na estabilidade da interiorização e das unidades de difícil provimento. É um outro ponto que também eu queria trazer algumas luzes para os senhores. Sobre a transição do paradigma quante para o qual eu não vou me estender, mas eu vou pedir para os senhores anotarem e olharem lá depois. Existe um comitê técnico criado pelo CNJ por tempo indeterminado, transitoriamente, desde o ano passado, está sob minha coordenação, mas que tem magistrados de todos os ramos, departamento de pesquisa judiciária, tem, enfim, agora estão vindo as escolas nacionais já foram chamadas, o CSJ3, o CSJF foi chamado, as associações de magistrados já foram chamadas, vão ser chamadas associações de servidores, institutos de pesquisa e outros tantos, e semana que vem teremos um webinário dia 26 e 27 sobre isso, todos convidados, em que nós vamos debater e trazer o que nós descobrimos ou, enfim, o que nós temos lá sobre isso. Se chama Portaria 79-2023, que é estudar outras possibilidades em que a produtividade possa ser aferida em termos quantitativos e qualitativos. É um livro aberto, não tem uma meta de chegada. Então, o webinário, hoje fiquei sabendo, desembargadora Adriana, que nós já temos inscritos e não foi aberto ao público, foi só enviado a corrigidorias, administrações de tribunais, o senhor seguramente receberam. Nós temos 903, nós tínhamos 903 inscritos até ontem. Não foi aberto ao público. Quer dizer, esse tema está preocupando. vamos nos ver, muitos senhores lá esperam, acho que vamos poder pensar juntos sobre algumas coisas. Estamos analisando lá três coisas. As complexidades por matéria de competência, crime, tributário, trabalho, etc. A atribuição de pesos a processos por classes e assuntos. A ação civil pública tem que pesar mais que uma ordinária. Sumaríssimo. Óbvio, mas isso até hoje nunca foi sistematizado. Ninguém teve a coragem de colocar um carimbo e dizer isso pesa 4, pesa 9, pesa 2. E a complexidade por pesos por movimento. Quantas tutelas de urgência, quantas audiências de instrução, quantas inspeções judiciais, quantas peristas de insalubridade, periculosidade, etc. E também outras coisas, como o número de testemunhas ouvidas numa audiência de instrução. Eu trabalho muito mais que ele, eu fiz 300 audiências de instrução, ele só fez 200. Será? Você fez 300 audiências de instrução, mas ouviu 300 testemunhas, ele fez 200 e ouviu 1.500. Isso é ir lá. Hoje nós não temos no PJS a funcionalidade, o DataJude, inclusive já se solicitou que o DataJude mude para poder incorporar isso. Hoje nós temos magistrados que não estão tendo o seu trabalho reconhecido. vou convidá-los a ir lá e ouvir e debater conosco isso. Não vou me deter a detalhes, não vou dar spoiler. Segunda, a segunda linha que me parece importante aqui, o reforço à saúde dos magistrados. Nós temos a resolução 294, 2019, temos um piso para os magistrados de 8% para o auxílio de saúde, um acréscimo de 50% para magistrados, servidores acima de 50 anos e com deficiência e ou com dependente com deficiência, conselheira salista e o papel decisivo na aprovação disso. Isso hoje está lá, inclusive a possibilidade de reembolso. Esse tema hoje está sendo regulamentado, mas isso é essencial para o futuro da instituição. Instituição do sistema de justiça, não é para um tribunal. Então, desconcentrar a saúde, proatividade, acompanhar os magistrados, particularmente com doença mental, com deficiência, trabalho, regime de trabalho especial, etc. Polos, acordos de cooperação para assistência à saúde por outras entidades em cooperação, unidades do exército, da marinha, etc. Enfim, ideias abertas. E o último aqui é a questão da interiorização e de unidade de difícil provimento. Nós temos unidades nos mais distantes rincões do país que estão muito longe das sedes, têm estruturas urbanas muito pequenas, estão mais de 400 quilômetros da sede, você só chega nelas pelo multimodal, é navio, é carro, é avião, helicóptero, jumento, enfim, você só chega lá assim. E os servidores e magistrados que estão lá precisam ser, nós precisamos lotá-los lá, eles precisam permanecer lá, precisam ser valorizados e ter estímulos financeiros e não financeiros para ficarem lá. E, obviamente, porque vão ficar lá muito tempo. Então, refletindo, fechando aqui, sem me estender, três ideias, não podemos olhar para a gestão de pessoas hoje, em 2024, com os modelos teóricos e práticos de 10 e nem de 5 anos atrás. Cuidado com isso. Segundo, as alterações que nós estamos vendo nas carreiras dos servidores, mas especialmente dos magistrados, têm várias causas, são profundas, são duradouras, impacto na saúde, impacto na motivação, impacto na própria organização do serviço como um todo. E terceiro, por fim, e aqui eu vou ler porque eu acho que isso aqui é uma síntese de tudo. As políticas públicas caminham para um paradigma quantiqualitativo, com equalização de trabalho entre magistrados e servidores, reforço na atenção à saúde proativa, preventiva e desconcentrada, valorização do primeiro grau na estabilidade da interiorização num contexto, como todos estamos vendo, juntando as peças do quebra-cabeça, de carreira estagnada, tendencialmente desmotivadora, com cargas de trabalho crescentes, com riscos de adoecimento, inclusive especialmente agravados, e envelhecimento acentuado. Não estou chamando ninguém de velho, apenas mais experientes e espero que essa experiência nos traga, e aqui fecho mesmo, que essa experiência e a responsabilidade dos cargos que todos nós ocupamos de uma forma ou de outra como gestores, nos tragam a sabedoria necessária, que essa experiência nos dê essa sabedoria para apontarmos um futuro para gerações que vêm depois de nós. Muito obrigado pela paciência e atenção de todos. Conselheiro Giovanni, muito obrigada, fiz várias anotações aqui e nem se a gente tivesse combinado, porque uma das perguntas que eu iria fazer, mas eu já vou para o webinário, eu já tinha, inclusive, divulgado o webinário na lista lá do TRT da terceira região, porque realmente eu acho que essa questão da carga de trabalho é algo que é realmente vem sendo falado há muito tempo, mas precisa e parabéns ao CNJ que está fazendo, buscando esse enfrentamento. Claro, é sempre, quanto mais pessoas estiverem nessa construção, tanto melhor será construído esse quantiqualho. Eu fiquei pensando aqui na sua palestra sobre a questão da saúde e essa saída ao interior, imaginando como lá em Minas Gerais, que nós temos um estado e outros também, Amazonas, Pará, que são estados com longo espaço, com longo território. Apesar da gente hoje, como você mesmo disse, não podemos falar disso. Será que, apenas que eu queria trocar essa ideia, porque eu acho que muitos administradores aqui gostariam talvez de pensar sobre isso. a concessão de planos de saúde para que, ou a concessão ou o apoio para a aquisição de planos de saúde, para que esse acesso à saúde possa se dar na localidade, seria uma saída? Porque será mesmo que nós conseguiremos ter enfermeiros, médicos, em todas as varas, em todas as localidades, ou mesmo que sejam polos, será que esse acesso não seria uma saída? Fiquei aqui pensando sobre isso, porque imagino os administradores tendo essa constatação e como fazer concurso para ter médico, para ter enfermeiro, etc. O que a Vossa Excelência pensa sobre isso? E aqui também eu agradeço penhoradamente as suas ideias. Muito obrigada. Neste momento, a presidente de mesa fará a entrega do certificado de participação ao palestrante. Com registros fotográficos, por favor. Ok, então, vou fazer aqui, então, entrega do certificado ao Giovanni Olson, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, por sua participação como palestrante no décimo curso de formação continuada de administração judiciária. Agradece aqui a Enamate, o ministro Maurício Godinho Delgado, que não pôde estar presente à sua palestra e às suas ideias. Depois nós continuamos trocando mais ideias ainda. Muito obrigada. Agradecemos aos participantes da mesa. Nesse momento, disfarce a mesa, é isso, por favor. E agora, para o encerramento do décimo curso de formação continuada sobre administração judiciária, idealizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a Enamate, convidamos para compor à mesa sua excelência o senhor ministro Lélio Bentes Corrêa, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Não estou com Covid. A máscara é só a precaução nesses tempos de retorno do Carnaval. Não que eu tenha sido um folião ativo, mas a gente circula muito, a medida de precaução. Eu convido a conselheira Salise e o conselheiro Giovanna a fazerem parte aqui da nossa mesa, por gentileza. É que eu posso ter esse privilégio de estar aqui ladeado. E a nossa presente da Ana Mátria também, por gentileza. A doutora Luciana. Eu tive a notícia que a ministra Delaide não pôde estar presente em virtude de uma conjuntivite. Brasília tem dessas coisas. Olha aí, pronto. Muito bem. Eu costumo dizer que há duas palavras que são muito temidas no nosso ambiente, quando se trata de qualquer solenidade, conselheira Salise. A expressão serei breve é sempre fatal. Já deixa a audiência tensa, mas eu prometo que serei mesmo breve porque já tiveram aqui uma atividade extensa, de grande relevância para a formação dos nossos magistrados, magistradas. E com a incumbência de encerrar esse curso, pedindo desculpas por não ter comparecido à abertura, mas os sucessivos compromissos da administração muitas vezes nos impedem de estar presentes aonde gostaríamos de estar, especialmente se tratando de um curso de administração judiciária, como evocando a expressão de Winston Churchill, quando a gente aprende a governar, já está na hora de ir embora. Então, eu gostaria muito de ter tido o privilégio de participar com todas e todos aqui e aurir esses conhecimentos necessários e indispensáveis à administração das nossas instituições da justiça do trabalho. E me cabe, basicamente, mais do que fazer qualquer aporte teórico, cumprimentar a Enamate pela iniciativa. Tenho certeza absoluta que todos os nossos colegas, todas as nossas colegas que têm incumbência ou que virão a ter no futuro próximo a incumbência de administrar de gerir a coisa pública, saem daqui fortalecidos, enriquecidos e imbuídos, conselheira Saia Lise, do renovado propósito de bem servir. Gerir a coisa pública é missão tão nobre quanto desafiadora. Hoje, na reunião com os presidentes de tribunais, claro, em tom jocoso, mas eu dizia que sempre há algum colega que faria melhor, mais rápido e mais eficiente do que você. Mas, como lembrava o presidente do TRT15, o desembargador Samuel, o CPF que está lá no TCU, Então, nós temos que estar preparados para a gestão eficiente, a gestão, as decisões rápidas, tanto quanto possível, mas sempre tendo o norte sagrado do respeito ao interesse público. Afinal de contas, toda essa estrutura portentosa que gerimos é custeada com o imposto pago pelo mais humilde trabalhador. E é em deferência a esse contribuinte que nós temos o dever de agir com eficiência, com transparência e com absoluto zelo pela coisa pública. E aqui eu lembro que Norberto Bóbio afirma que a atual fase da democracia é caracterizada pela ocupação por parte de formas democráticas tradicionais como a representativa de novos espaços, até então organizados de maneira hierárquica ou burocrática e dessa regra não se exclui o poder judiciário. No processo de advento da democracia social como corolário da democracia política faz-se imperioso que a administração judiciária seja norteada de um lado pela necessária métrica objetiva e estatísticas como no CNJ os nossos conselheiros e conselheiras tão eficazmente orientam normatizam e cobram da magistratura brasileira mas sempre sem perder de vista a sua dimensão humana. É fundamental considerar que a diretriz da atuação do poder judiciário tanto na sua atividade de fim de prestação judicial como em sua atividade de meio de administração judiciária é fixada na relação entre cidadania e jurisdição. E a programação do curso que foi aqui o que agora se conclui elaborada pela Enamate com o zelo que lhe é característico contemplou temas fundamentais numa e noutra dimensão gestão estratégica e orçamentária que foi o objeto hoje de uma reunião de quatro horas com os presidentes de tribunais regionais os desafios decorrentes da evolução tecnológica a racionalização orçamentária e administrativa muitas vezes temos que tomar decisões temos que eleger prioridades e ao fazê-lo precisamos adotar um critério lógico defensável e acima de tudo subiço ao imperativo do interesse público mas também em linha com o imperativo da dimensão humana da administração judiciária foram abordados aqui temas como equidade de raça e gênero acessibilidade para pessoas com deficiência sustentabilidade e qualidade de vida no trabalho em consonância com a centralidade do direito humano ao trabalho decente princípio fundamental para a concretização dos objetivos do desenvolvimento sustentável da agenda 2030 da organização das nações unidas e todo esse esforço dialoga com as metas 16.6 e 16.7 que tratam do desenvolvimento de instituições eficazes responsáveis e transparentes garantindo-se a tomada de decisão responsiva inclusiva participativa e representativa em todos os níveis e aqui permitam-me celebrar ainda uma vez o significativo avanço alcançado ontem quando o Senado da República aprovou na sua sessão plenária o projeto de lei que reformula o Conselho Superior da Justiça do Trabalho incluindo na sua composição e aqui o mérito da Anamatra que apresentou a emenda nesse sentido incluindo na sua composição a representação do primeiro grau de jurisdição que faltava no nosso Conselho como Conselho sim preservada a participação do representante associativo da Presidente da Anamatra no Conselho com direito a voz não a voto mas agora também um conselheiro ou conselheira magistrado de primeiro grau ou seja a busca de uma administração participativa e representativa efetivamente em todos os níveis da gestão de pessoas ao gerenciamento e sistematização de informações da adaptação dos processos de trabalho à evolução tecnológica e gestão orçamentária somos convidados enquanto gestores a construir coletivamente novas formas institucionais solidamente ancoradas na realidade concreta da sociedade e incessantemente comprometidas com o projeto democrático sim somos gestores da coisa pública sim temos responsabilidades para com os integrantes da carreira para com as servidoras e servidores mas temos antes de tudo compromisso com a sociedade brasileira que precisa reconhecer no poder judiciário um espaço de cidadania um espaço de pertencimento pertencimento e nesse sentido permita-me conselheira Salise ressaltar que temos tido a honra a partir da parceria com a Enamate e com o nosso centro de formação de servidores de receber aqui professores pós-doutores cientistas pesquisadores mas também a gente comum a empregada doméstica o empregador de plataforma a trabalhadora rural a representação de quilombos e de povos indígenas sim para nos enriquecer na nossa experiência com a sociedade a quem servimos mas também para enriquecer essa casa como espaço pertencimento à sociedade brasileira aqui terão acesso sempre cidadãos e cidadãs que tenham a sua mensagem a trazer eu portanto agradecendo a Enamate a todas as palestrantes e aos palestrantes a frutífera oportunidade que tivemos aqui de formação e aperfeiçoamento a nossos magistrados e magistradas faço votos que os conhecimentos aqui auridos revertam-se na construção coletiva de uma justiça do trabalho verdadeiramente unida democrática e transparente e acima de tudo afinada com os anseios da sociedade porque só assim faremos jus ao epíteto de que tanto nos orgulhamos de justiça social muito obrigado a todas e a todos e que tenham uma excelente continuação de atividades com o lançamento do livro do ministro Augusto César Leite Carvalho e do doutor César Pritz muito obrigado então reiteramos o convite para todos para o lançamento dos livros e com a devida autorização declaro encerrados os trabalhos desta décima edição do curso de formação continuada sobre administração pública agradecemos mais uma vez a presença de todos e boa noite e aí e aí Obrigado.